Cenas Improváveis! Eu vou tirar as cenas agora da caixinha vermelha, a plateia escreveu. Cada vez que eu tirar um papelzinho, vocês têm que ir lá pra frente e fazer a primeira coisa que vocês pensaram, como, por exemplo, propagandas improváveis para Doritos com rato dentro. Você está cansado desses salgadinhos antigos? Compre o novo Doritos Informática! Você pode ganhar um mouse! O que você menos gosta aqui do rodízio, hein? Esse espeto no meu cu, né? Possível conversa entre duas minhocas. Elidio? Não! Anelidio! Diálogos entre um celular e o chão. Foi bom te encontrar de novo. Mas, sabe, você já veio aqui tantas vezes, acho que está na hora de você cair sem capinha. Utilidades não usuais para um gel de cabelo. Não está grande, mas está duro. Não está grande, mas está duro. Para cabelos secos. Eu molhei, é por isso... Nossa! Possível conversa entre duas pernas de um gordo. Não adianta se empolgar, porque eu acho que a gente nunca mais vai cruzar. Melhores formas de garantir espaço no metrô lotado. Melhores formas de garantir espaço no metrô lotado. Peraí, pessoal! Caiu minha lente! Caiu minha lente! Peraí, pessoal! Peraí, pessoal! Dá espaço! Dá espaço! Dá espaço! Dá espaço! A lente! A lente! Pá, trouxa! Ok. Narrações de festa junina que você não gostaria de ouvir. Êêêêê! Olha a cobra! Olha a cobra! Olha a cobra, hein, caralho! O que não dizer ao seu chefe vegetariano? Ah, enfia o pepino no cu! E se Jesus tivesse um canal no YouTube? Doze seguidores, é só doze seguidores, não aumenta nunca! Coisas que você pode dizer para o juiz no tribunal, mas não para a sua namorada. Discordo! Possível conversa entre produtos de limpeza. Ah, você é por aqui! Sim! Todas as... Toma! Ah, 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 ah! Ninguém mexe com o alvejante! Ah! Tô com uma dor aqui! Não, não acredito! O dono da limpeza me usou, nossa! Não, vassoura com dor! Vassoura com dor! Calma! Pronto! Melhorou! Removedor! Removedor! Você é o despo... Ê, 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 ê! Pessoa, não! Poxa, mas... Não, não! Que conceito é esse? Aqui, ó... Eu sou detergente! Formas inovadoras de esconder as orelhas! Não, você não vai conseguir, sério! Estranhos motivos para processar o McDonald's! Olha isso aqui! Possíveis conversas entre o ferro de solda e o estanho! Não, não, deixa que eu dirijo! Tá bom? É que eu sou um bom condutor! E se Newton fosse brasileiro? Tive uma ideia de uma lei! Mas o Senado não vai aprovar mesmo? Sensacional! O que não fazer ao pegar o buquê da noiva? Um... Ai, eu tenho que pegar na casa! Ai, para de falar que eu tô nervosa! Vai, joga! Um... Dois... Três... Ai, peguei! Eu vou casar de novo! Oh! Que invejosas que vocês me parecem! Eu vou casar duas vezes... Três! O produto da Apple que o mundo não conheceu! Nossa! A Apple fez um produto junto com o Silvio Santos! Ai, ai! O que você gostaria de dizer quando alguém o encara no metrô? Acontece isso! Fico olhando pra você! O que você quer dizer pra essa pessoa? Perdeu o cu na minha cara? Dois... Dois... Cantadas improváveis para usarem um primeiro contato com alienígenas! Vou meter? Não... Propagandas improváveis para talco! Tá o cu, tá o pinto! O primeiro, tá o pinto! Não! E se Moisés fosse brasileiro? Agora podem atravessar! Mas, opa, tem um pedágio! Oh! Meu Deus! Opa! Conversas entre continente e oceano Onde é que é? É por ali! Ah, tá bom! Eu sempre índico! Atenção, continentes! Continência! Ixi, me deu até Ásia! Ásia! Mais uma, quantas você quiser, maluco! Eu vou embora! Agora eu vou embora! África, vai! Possíveis conversas entre a letra A e a letra B Cara, parece que os humanos fizeram uma manifestação de mais de um milhão de pessoas! Nossa, fiquei beta! E se a torre do relógio falasse? Cucu! 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 Motivos improváveis para fugir de casa! Mas, por que que você fugiu de casa? Não, a minha casa é aqui! Não tem pra onde fugir, amigo! Complicado! Complicado! Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão! E barbixa quando dorme... Batatinha quando nasce, espalha-rama pelo chão! Batatinha quando nasce, espalha-ram! Barbixa quando dorme, acorda com ereção! Biores reações que você pode ter ao pisar num chiclete! Desiste! Falou, Thaddeus! Porra! O que não fazer quando for pra forca? Acerta a próxima letra! Acerta, acerta, acerta! Possíveis conversas entre refrigerantes. Meu filho, não tem nada no armário. Eu vi um dolly, mãe! Eu tô com medo! Receitas que não veremos na Ana Maria Braga. Vocês pegam um louro e... Piores xavecos do mundo. Se você tivesse um pênis, seria o travesti mais bonito desse... Episódios do Chaves que não foram mostrados na TV. Kiko! 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 Fui enfiada no meu cu! O que você pode dizer do seu videogame, mas não da sua namorada? O botão de desligar funciona. Como é o pior boxeador do mundo. Ok, a gente tá aqui com o vencedor, Tony e João. E aí, Tony, beleza? Como é que foi aí? Foi complicado fazer... Desculpa. Foi complicado fazer... Cenas não vistas em uma lan-house. Oi! Tudo bem? Eu queria, por favor, uns quatro novelos brancos. É outro tipo de lan-house que a gente tem aqui. Vocês não apoiem isso que vocês não sabem o monstro que vocês estão criando. O pior sushi-man do mundo. Oi, é... Tudo bom? Eu queria só a mão, por favor. Mão... Saúl! Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu queria o quê? Eu queria atum. Ah! Tum! Oh! E se o príncipe Charles fosse brasileiro? E parece que o príncipe Carlos está na lista do Lava Jato. É piores coisas para se ler em uma garrafa vinda do oceano. Uma garrafa? Retornável. Vai, então... Possível conversa entre mestre-sala e porta-bandeiras. Nossa, cansa, né? Vai tomar no seu cu! Ufa! E se o seriado Friends tivesse sua versão brasileira? Amigos! Apagandas improváveis para Matabaratas. Havaianas, as legítimas. Jingles improváveis para uma blitz. Sabe aqueles dias que você tomou uma cerveja e pegou no volante? E está andando pela estrada quando de repente ouve uma sirene? E o guarda pede pra você parar. Ha! E então ele diz, sofre no bafômetro. E você pensa, ok, você venceu, vou soprar no bafômetro. E aí... Bla, 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 bla bla... Bla, 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 bla! Bla, 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 bla! Eei, ei, ei... Você está preso... Você está preso! Só porque você tomou... Uma!.. Você não soube me amar... Você não.... Possíveis conversas entre sinais de pontuação. ''Como não amamentar''. Qual dos dois, primeiro, vai querer ter tê-tê? É foda ter gêmeos! É muito foda ter gêmeos! Vai! Sempre com a vovó... ''Piores coisas para se dizer quando se é atropelado''. Ooooooh! Ooooooh! Que coisa ruim! Ooooooh! 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 Aplausos